Salve, salve rapaziada! Nice Shot na área pessoal com mais um vídeo informativo pra vocês e hoje pessoal vamos falar sobre Warmaster Championship. Isso mesmo pessoal, o nosso saudoso campeonato de Warface, o WMC. Dia 29 do 4 agora, sábado, às 14 horas, no horário oficial de Brasília, daremos início à nossa segunda edição do WMC Series da primeira temporada de 2017. Conto com a presença de todos, você jogador do competitivo, você que quer participar do competitivo do Warface, quer treinar sua line, quer testar suas táticas, agora é a hora galera, conto com a presença de todos. As inscrições para o campeonato já estão abertas e o link vai estar aqui na descrição, temos muitas vagas aí, a inscrição fecha dia 28 do 4, às 20 horas, no horário oficial de Brasília, ou até batermos 64 equipes. O nosso limite é de 64 equipes, se a gente bater 64 antes do dia, a gente fecha as inscrições e tudo vai ser comunicado pelas nossas mídias sociais. Aqui na descrição tem tudo. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube pra acompanhar a live também, não se esqueça de dar aquele follow maroso no nosso Twitter e seguir a gente nas redes sociais que é muito importante pra vocês ficarem por dentro dos nossos assuntos, das nossas novidades, também entre no nosso site, wmcgames.com.br, pra ficar por dentro de todas as novidades também, certo rapaziada? Então, continuando, vamos que vamos, quero convocar todos vocês pra live no dia 29 do 4, às 19 horas, no horário oficial de Brasília. Se você não tem uma equipe, mas você torce por um time e curte acompanhar o campeonato do Warface, o competitivo do Warface Brasil, conto com a presença de vocês lá e desde já agradecer aos mil viewers simultâneos da última live, foi uma honra ter vocês comigo, muito bom mesmo. Obrigado pelo carinho, pela consideração com o meu trabalho, certo rapaziada? Também agradecer aqueles 10 mil views no nosso último vídeo da última live do WMC Series 1, foi muito top. Galera, vamos que vamos, vamos dobrar esse número, vamos bater uma meta ainda maior, certo rapaziada? E também, pra você que tem aquela line marota ou quer iniciar um competitivo do Warface e tá faltando um jogador ou outro, tá procurando um fuzileiro, um engenheiro, um médico ou um sniper, aqui na descrição também temos o link do nosso grupo WMC Formação de Equipes, que é pra galera encontrar justamente aqueles players que estão faltando na line deles, seja um completio ou um player fixo, alguém pra jogar junto com vocês aí, o WMC e participar do competitivo do Warface, aqui é o lugar, na descrição do vídeo tá o grupo, certo rapaziada? Recado dado, muito obrigado a todos que fizeram esse vídeo, tamo junto rapaziada e até sábado, valeu, falou!